E aí Bolsonaro, olha só o que você fez Espalhou muita mentira e fudeu nós outra vez E aí Bolsonaro, olha só o que você fez E aí Bolsonaro, olha só o que você fez E aí Bolsonaro, olha só o que você fez E aí Bolsonaro, olha só o que você fez E aí Bolsonaro, olha só o que você fez E aí Bolsonaro, olha só o que você fez